Bitcoin a 250 mil dólares, não tá acreditando não? Então roda a vinheta aí. Fala galera! Tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal Tubarão Bitcoin, aqui a gente traz o melhor das análises e das notícias. Então já vamos demagando o like, compartilhando o vídeo e se inscrevendo no canal. Pessoal, aquele famoso bilionário Tim Draper que fez mais de 330 milhões quando ele comprou o Bitcoin no leilão em 2014, onde ele fez a maior parte dos seus lucros, tá projetando aqui um alvo de preço de 250 mil dólares. Só que esse cara aqui, o Tim Draper, ele não é qualquer um, porque ele já acertou uma previsão de preço aqui, como a gente pode ver aqui, aqui em 2015, quando ele previu que o Bitcoin poderia chegar a 10 mil dólares até o final de 2017, chegando a mais de 13 mil dólares, e isso antes do ano acabar. Então o bilionário da tecnologia Tim Draper mantém a sua meta de preço de 250 mil dólares, estando muito otimista. Essa projeção é até para o ano de 2022. Apesar da recente recessão, Draper continua intacto em sua perspectiva entusiástica para a maior moeda virtual em valor de mercado. Ele fala que isso vai ser tão grande, essa especulação e o Bitcoin, esse mercado de criptos em si, vai ser tão grande que se você quiser dar um mergulho, é melhor você pular logo e se jogar nesse mar, que é o mercado das criptos. E isso ele falou nessa conferência aqui na Suíça. Talvez isso vá piorar ainda mais, o que ele fala. Ou seja, o mercado pode cair, mas ele ainda está confiante nessa previsão aqui. Acredite, está acontecendo. Em abril de 2018, Draper gerou inúmeras manchetes depois de predizer ousadamente que o Bitcoin subiria para mais de 250 mil dólares até 2022, como a CCN relatou. E nada aconteceu para mudar a sua perspectiva. Eles vão pensar que você é louco, ele disse, mas acredite, está acontecendo e vai ser incrível. E aqui tem uma manchete que ele fala que vai ser maior que a internet, ou seja, essa especulação das criptos vai ser maior que a internet, segundo ele. E tem uma coisa importante que ele freza, que tem muitos hacks no mundo das criptomoedas, mas o blockchain em si, ou seja, a tecnologia do blockchain, nunca, jamais foi hackeado até hoje. O que a gente encontra são exchanges sendo hackeadas, mas agora a tecnologia em si do Bitcoin nunca foi hackeada. E isso com certeza é todo o segredo do Bitcoin, é para ele valer tudo isso hoje, para ele valer mais de 100 milhões de capitalização em dólares. E aqui ele fala que ele não tem dúvidas que a blockchain revolucionará o mundo. Este é o começo de algo que é maior do que a internet já foi. Só que na minha opinião, a blockchain já está revolucionando o mundo, porque ela já está sendo aplicada no mundo em todo, nos mais diversos tipos de mercados diferentes. E ele ainda fala que a capitalização do mercado vai chegar a 80 trilhões de dólares em até 15 anos, ou seja, é inimaginável. E o que a gente tem que ter em mente também é que esse cara aqui não é qualquer um. Esse tipo de gente que tem mais de 330 milhões de dólares, a gente chama de baleias, de tubarões, são esses caras que movimentam o mercado, não são essas dias. Então quanto mais gente desse tipo, dessa magnitude entrar no mercado, melhor para a gente. É por isso que o ETF tem que ser aprovado o quanto antes, porque mais desses tipos de investidores institucionais vão querer aderir ao mercado, e a capitalização do mercado tende a estar subindo, tende a estar explodindo. Então isso aqui é muito interessante. E ele fala também que apesar de ele ter muito dinheiro, ele não tem nenhum interesse em vender os bitcoins dele, porque ele acha que está trocando os bitcoins por moeda fiat, é estar voltando para o passado, está pensando em longo prazo, na valorização de longo prazo. Ele pode usar, gastar, investi-lo ou apenas mantê-lo, mas nunca está trocando por moeda fiat. E quando ele é perguntado sobre regulação, ele fala que os reguladores deveriam tomar medidas para tornar o mercado um ambiente acolhedor, tendo em mente como as moedas poderiam estar se transformando. Ou seja, ele é realmente muito visionário. E ele fala também que enquanto os bancos são cada vez mais hackeados, a blockchain em si, quanto mais gente entra no sistema, mais segura ela fica. Então muito interessante. E lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, tá? Estou apenas noticiando aqui vocês. Vamos agora para o CoinMarketCap aqui. Então vamos ver aqui os highlights do mercado atual. Então a gente tem aqui a Electronium bombando. Ela é a moeda do momento com mais de 48% no diário. Ou seja, é uma tremenda valorização e ela não está parando de subir. E já saiu uma notícia dela também que ela pode não ser um clássico pump-dump, porque ela tem fundamento. E ela também pode estar muito desvalorizada, tendo muita banha para estar crescendo no mercado e ganhar valorização. Então vamos ver aqui. A Electronium tem o KYC, que é uma referência para conformidade regulatória em todo o mundo. Isso dá a ela uma vantagem no mercado, especialmente na obtenção de parcerias com operadores móveis em todo o mundo. Essa moeda Electronium é muito voltada para os mobiles, ou seja, para os celulares. De acordo com o site da Electronium, eles têm o potencial de garantir parcerias com operadores de telefonia móvel que têm até mais de 100 milhões de usuários. Uma vez que essas parcerias começaram a acontecer, a Electronium deve bombar ainda mais do que já bombou. Ou seja, ela tem tudo para dar certo. Outra coisa interessante dela também é que ela possibilita pagamentos instantâneos. Ou seja, ela tem aplicabilidade no mercado atual. E ela também, hoje em dia, ela está muito barata, com a capitalização de mercado em torno de 123 milhões. Isso é muito pouco. Ou seja, ela está com bastante banha para crescer e ela tende a estar continuando a manter os seus ganhos. Então é bom a gente ficar de olho na Electronium. Eu vou fazer um vídeo depois no canal falando mais sobre ela, para a gente ver como é que é os fundamentos dela. Então, basicamente é isso, pessoal. Vamos aqui agora para o gráfico do Trend View. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu marquei aqui, eu fiz uma retração de FIBO aqui. E o que está acontecendo agora no mercado? O Bitcoin está preso aqui, bateu aqui pela segunda vez nessa resistência, em torno de 50% de FIBO, que é em torno desse valor aqui. Ou seja, já é um valor que o Bitcoin já chegou aqui. Chegou uma vez, chegou duas, chegou três, chegou quatro, chegou cinco. Ou seja, bateu aqui pela sexta vez já nessa resistência. Então, se o Bitcoin romper essa faixa aqui, o próximo alvo vai ser em torno de 61% de FIBO. E assim por diante. Vamos botar aqui o volume. O volume deu uma crescida aqui nessa barra aqui, mas ainda está meia bomba. Então, basicamente é isso, pessoal. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, foi apenas uma notícia que eu falei do Bitcoin, tá bom? Se o Bitcoin pode estar chegando esse valor ou não, ninguém sabe. Mas vamos ficar otimistas que o Bitcoin tem tudo para estar valorizando. Então, valeu, pessoal. Tchau, tchau.